A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Em um setor chamado Jardim das Oliveiras Que estava apenas começando a ser povoado Não tinha eletricidade e ruas asfaltadas Ainda havia muitas matas ao redor e lotes baldios Ali também tinha uma danceteria Que começava a farra na sexta-feira e só terminava no domingo Ah, nós estávamos sempre preparados para fazer aquela zoeira Não perdíamos uma Lembro-me que era uma sexta-feira santa Falei para minha mãe Que a galera e eu íamos para a danceteria Ela então me olhou e me disse Menina, você está ficando louca? Hoje é sexta-feira santa A danceteria não vai abrir Aliás, quase nada vai abrir Lembro-me de dizer a ela Que se tivesse fechada A gente logo voltava Minha mãe então insistiu Para que não fôssemos Mas como todo adolescente rebelde Não deu ouvidos E lá fomos nós Chegando lá Realmente estava fechada A bendita danceteria Foi aí Que avistamos um senhor Sentado no meio fio Do outro lado da rua Com algo branco em suas mãos Me aproximei E perguntei a ele Se podia nos dizer O porquê a danceteria está fechada Sabe Perguntei apenas por perguntar Porque a minha mãe já havia me dito Daquela tal sexta-feira santa Mas aquele senhor Me olhou de uma forma Direta e incisiva Eu senti meu corpo tremer Só com o olhar dele E então sua resposta veio Grossa e direta Vocês são um bando De adolescentes idiotas Não sabem que é hoje A sexta-feira santa Vocês deveriam estar em casa E não procurando na rua O que não perderam Então Mesmo com um pouco de medo Respondi a ele Da seguinte forma Idiota E tolo É você Ficando sentado aí Esperando Sabe-se lá o que Então ele voltou A me olhar com aquele olhar estranho E disse pra mim Quem sabe Eu estava aqui esperando por vocês Ou melhor Por você Carota E já foi se levantando Então saímos E fomos embora Curtindo E dando risadas Da situação Na rua que íamos passar Ainda não tinha asfalto Era de terra e poeira Tinha poucas casas De um lado E do outro Havia uma plantação de pés de mangas Que mais parecia Uma floresta densa E escura Ali Até durante o dia Era um breu total Íamos distraído Conversando ainda rindo Daquela situação Velho doido Disse um dos meus amigos De repente Alguém olha pra trás E disse Caramba Lá vem o velho Vamos correr Então eu disse Ele é só o velho Nós estamos em set Não vamos correr Vamos correr de que Bando de marica Mas o velho Era bem rápido Nos alcançou E ao nos passar Olhou pra nós e disse Cuidado com o ar de deboche Logo depois saiu correndo Dando gargalhadas E de repente Ele entra por entre os pés de manga Deixando pendurada sua tralha Na cerca Que rodeava toda aquela plantação E não vimos mais Porém Ao passar Sentiu um calafrio Que não sei explicar E quando já estávamos A uns três ou quatro metros Ouvimos um gulido Bem parecido com um grito de pó Ou sei lá o que que era aquilo Sei que era muito sinistro Junto com o vento Vem um fedor de bicho morto Em estado de decomposição Cara Que horrível Carniça pura De repente De repente Ouvimos os barulhos Vindo da mata Quando olhamos Sai de lá Uma fera horrível Com quase dois metros de altura Pelos negros Olhos amarelos E cara de cachorro Seus dentes saltavam pela boca Aquilo partiu em nossa direção Na época Ainda não tinha muros Era apenas cerca de arame farpado Então Pernas pra que te quero A galera Conseguia passar pelas cercas Deixando pra trás Pedaços de roupas E de peles Penduradas Nas farpas dos arames E eu Infelizmente Tropeço numa Bendita pedra E vou de cara Me esborracho no chão A turma então Começa a gritar Do outro lado Chamando meu nome Mas nenhum filho da mãe Teve a coragem De nem tentar Vir me ajudar Quando a fera Se aproxima de mim Se coloca de pé Igual um homem Me pega E me carrega Pro meio da mata Com o grito da turma Sai um homem armado De dentro de uma das casas Perguntando o que Que tava acontecendo Do porquê de tanta gritaria Então Meus amigos Contam pra ele Tudo o que aconteceu O homem vira Pro meus amigos E disse Que aquilo era um lobisomem E que eles Podiam ir embora Pra se salvar Porque se a fera Me levou Eu muito provavelmente Já não tinha mais vida Ali na mata A fera me coloca Sobre o tronco De uma das bandeiras E vira de costas Pra mim Que coisa mais feia Era aquilo Suas pernas Pareciam quebradas Era sinistro De repente Ele se vira pra mim E se aproxima Babando igual Eu sei lá o que Nessa hora Fechei os olhos Pois sabia Que era meu fim O medo era tanto Do arrependimento Que vi minha mãe me dizer Não diga que não te avisei Não diga que não te avisei Mas não chorei Era pra eu ter me borrado toda Mas só fechei os olhos E esperei o meu fim Porém a fera Porém a fera Se abaixou toda Desengonçada E apenas passou Sua garra Por detrás Por detrás O que eu ia dizer pra minha mãe Casa Um de meus amigos Viu que a minha perna Estava sangrando Então tirou a camisa E amarrou na minha perna Me ajudaram a ir pra minha casa Depois cada um Foi pra sua E nunca mais Saímos em noite de quaresma Me lembro como se fosse hoje Meus filhos adoram Quando eu conto minhas experiências Sobrenaturais Esse fato é real É verídico O lobisomem Eu tenho certeza Que era aquele velho Eu não espero Que acreditem Mas o que importa É o que eu vivi Nunca mais eu vi aquele velho E eu espero de coração Nunca mais encontrar Nunca mais mesmo Obrigado Ao canal No Caído da Noite Esse é o meu relato Boa noite